Então, vamos fazer um A que é bem simples, pessoal. Ó, se você quer fazer uma A, tipo, assim, simples, mas também que fique bonita, não aquelas bem exageradas com um monte de coisas, tipo, assim, calma, gente, calma. E, tipo, assim, exagerado, tipo, ah, vou pôr uma asa, um chifre, um rabo, daí depois eu vou colocar uns 3 bilhões de cabelo, um rabo com o cabelo solto, vou pôr os olhos de duas cores, vou pôr um batom, daí vai ficar uma coisa bem assada no caso. Isso daqui não é uma alquimia, isso daqui eu tava usando pra um minifilme, no meu antigo canal, tá? O antigo canal, que no caso eu apaguei ele, não, mentira, foi nesse, só que daí eu li esse minifilme e falei, que bosta! Daí, eu não fiz mais. Também porque eu nem tinha pensado em nada. Para, irmão! Para, irmão! Para, irmão, fazer aquela aqui, assim, exagerada, né? Com um monte de treco. Mesmo que você não goste, mas, assim, com um monte de treco daquele, daí você não quer fazer com um monte de negócio, esse tipo de coisa. Mas, obrigada, porque você não consegue pôr, tipo, um copo no vestido, e esse tipo de coisa. Até não dá, né? Até já viu. Daí, chega de blá-blá-blá, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa você ver as notificações. Blá-blá-blá, chega de blá-blá-blá, né? Chega de blá-blá-blá e bom vídeo. Tchau! Bom, gente, eu irei fazer a seguinte maneira. Eu irei pegar, né, aqui, ó, pick fence. Ai, mãe! Stummy. Ó, você irá começar por onde você quiser. Eu só sei que eu irei começar pelo cabelo. Ou seja, eu vou começar de cima para baixo. Tá? Cabelo, então, aqui, hair. Não tenta fazer assim, já está exagerado, que nem é. Tenta fazer alguma coisinha mais. Tá bom? Tipo, ah, eu vou pôr esse cabelo aqui, daí, né, ali, eu vou pôr esse, daí, desse daqui, eu vou pôr isso. Pronto. Que bonito. Não, não vai estar bonito. Isso, você não pode ver uma obra de arte. Isso é uma obra de arte? Não! Essa merda não é uma obra de arte. Essa merda é uma merda. Porque isso não é uma obra de arte. Ó, vocês vão ir lá, vocês vão colocar um cabelinho que vocês queiram, tá bom? Eu irei pôr, acho que este, ou este, que eu gosto muito de fazer coisinha, coelhinho. Eu nunca fiz negocinho assim, coelhinho, ou esses animazinhos assim, que tem aqui, assim, tipo, essa orelhinha aqui, eu não gosto dela. Porque eu acho que meio que é uma cera, uma gosma. Ó, que gosma, que merda, né? Meio que uma, como é que eu posso dizer? Uma sujeira saindo, assim, uma bolota de sujeira saindo. Então, vocês vão colocar esse cabelinho aqui, ó, que eu coloquei. Mas não é obrigatório. Tá? Só tô falando, se vocês forem fazer a minha irmã, ó, aqui. Coloquei esse cabelinho aqui, ó. Faz mais sete. Um, dois, três. É o quarto. O quarto cabelinho que eu coloquei. Onde vocês não estiverem no meu, eu não sei ajudar, não. Porque o meu é assim, então não vai parar de ser. Ele tá mesmo. Então. A minha, ó, o que eu irei fazer aqui, vai ser... Ai, mãe. Isso é meio que uma coelhinha. Uma coelhinha. Só uma coelhinha que eu quero fazer. Um pouquinho que seca esse cabelo. Esse cabelo aqui tá me incomodando. Então eu vou lá pro sete. Vou dar um cabelinho que combine com este. Porque esse daqui tá me incomodando muito com isso. Se eu for fazer, minha ó, pega esse cabelinho aqui. O cabelinho que tá... Estará na página sete também. Estará aqui. Que será... Na última fileira. No terce... No quarto. Também. Ou é mais fácil você olhar a terceira fileira. Olhar pra esse cabelinho aqui. E pra baixo. E olhar. Mas eu poderia colocar esse assim. Mas eu quero pôr esse. Então não é aí. Daí eu vou tirar isso daqui. Porque eu acho que tá muito detalhado. Assim tá bom. Eu poderia ficar assim. Porque eu acho que ficou bonitinho. Mas eu não vou deixar assim. Ah, tipo assim. Eu poderia deixar. Porque aqui tem uma sombra. Zinha assim atrás. Daí eu acho que não combinaria. Então eu irei fazer ela loira. Não totalmente assim loira. Assim não vai ficar bonito. Assim. Aí assim. Poderia. Ah, porque assim ficou bonitinho até. Mas tá vendo essa parte? Não tá combinando. Não tá. Porque aqui tá parecendo um chá de colar. Então eu faço o quê? Assim. Eu vou deixar assim. Da mesma cor. Ou eu podia fazer assim. Eu já não quero. Eu vou deixar assim. Assim também. Vai ficar estranho. E assim. Se eu colocasse preto. Ia ficar maneiro. Mas eu vou pôr. Não. Porque vai ficar retardadíssimo. Ó. Eu queria colocar essa corzinha. Tia, tome aí. Tia, tome aí. Isso não ficou pra você. Então tenta fazer melhor. Assim. Ela vai ser uma loba desistir. Aquele cabelo. Tá. E agora é esse. Eu ia fazer um olhinho de duas coisas. Ou se você só quer fazer de um. Faça de um. Que eu vou fazer de dois aqui. Porque tem um monte de gente. Fazendo de dois, dois, dois. Eu nunca fiz uma loba de dois só. Então eu vou fazer assim. Vou tirar isso daqui. Porque tá muito bom. Não. Deixa assim. Eu quero deixar ela reta assim. Ó. Meio que esse olho rosa. E o outro dessa cor. Dessa cor. E o outro desse. Só que às vezes é um pouquinho difícil. Deixar um olho de duas cores. Às vezes demora um pouco mesmo. Mas. Ó viu. Às vezes você vai fazer um olhinho de duas cores. Daí às vezes não vai. Deixa ele assim. Daí se você quer que a sua não fique séria. Daí não. Deixa ela séria. Tipo. Essas roupinhas assim. Eu gosto. Mas eu vou tirar. Tipo. Eu quero pôr um vestido. Só que. Você vai achar que. Vai ficar muito exagerado. Então eu vou deixar assim. Daí. Você escolhe o vestido. Que que você quer. Fals. Né. Tem as vezes assim também. Porque tem um monte de gente que eu gosto. Tem a preferência entre esse. Esse. E esse. Qual que eu mais gosto. Eu tenho dúvida entre esses dois. Só que eu acho que eu prefiro esse. Eu gosto desse também. Não é que não goste. Eu vi um vestido desse daqui. Esses dias. É isso. Que massa. Daí eu vou pôr isso. Daí você quer montar um vestido. Beleza. Você monta. Daí tipo. Eu quero o wiki. Só que eu quero de duas coisas. Só que. Daí. Como que eu vou fazer pra combinar? Tipo. Eu quero fazer rosa. Esse tipo de coisa. E aqui assim. Eu quero pôr. Preto. Pode pôr. Mas não coloca esse preto daqui. Coloca esse preto daqui. Daí eu acho que fica muito estranho. Assim. 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 Tem. Eu prefiro fazer uma oquezinha. Com. Com aquela mangazinha que eu tava. Pra falar a verdade pra vocês. Assim. Mangazinha assim. Entendeu? Caidinha. E eu gosto. Agora. Se você não gosta. Só lamento. Mas não posso fazer nada. Liu. Boa. 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 Lime. Tarno. Ó. Daí ó. Tum. 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 E aí tem assim. Meu Deus do céu. Olha que mais é isso. Não era essa que eu tava. Era? Acho que não. Também não era essa. Tô na aí. Eu vou por essa. Seja uma coisa que eu vou fazer. Eu não quero isso daqui. Eu quero... Ah. Mas eu quero esse. Será que eu não sei como combinar? Eu quero esse. Será que eu não sei como combinar? Você faz o estilo que você saiba. Eu não quero fazer o meu dark. Mas... Ah. Mas que é colorida, minha esquina. Eu não quero isso. Daí você faz o quê? Pega o roxildo, faz assim. Daí você não quer a manga assim. Daí você coloca assim. Tá com a merda. Ah. Isso é uma bosta. Tem que fazer assim. E com o roxinho clara assim aqui. Eu gosto muito desse sapatinho. Então eu vou colocar ele. Acho que eu irei por... Preto não quero. Eu irei por este rosa. Agora eu teve uma ideia. Adorei essa cor. Durei. Só que daí você não quer a manga daquela cor. Daí você coloca assim. Eu acho que ficou da série. Então eu tenho uma dica pra você que não quer a sua série. Coloca uma sobrancelhinha assim. Ou assim. Sei lá. Não coloca um... Assim. Coloca meio... Ou uma assim. Uma assim. Eu prefiro assim. Eu gosto desse olhinho aqui. Ela fica muito fofinho. Eu gosto muito dessa super dica. Tá? Essa super... É a super dica. Você tem. Ah, mas eu quero pôr a minha com asa. Daí você vai ver aqui. Right. Gente. Vocês veem. Aqui em Wild. Né? Tinha antigamente. Eram as animações assim. Agora não tem mais. Odiei. Hum... Volta com as animações. Hashtag volta com as animações de asa. Eu gosto dessas olhinhas assim. Eu gosto dessas olhinhas assim. Assim. Ah, mas eu quero pôr ela segurando alguma coisa. Tipo um estilete. Não mentira. Esse daqui nem um estilete. Eu quero fazer ela segurando o cetro. Só que eu não sei. Como fazer? Eu quero um cetro de avinha. Eu tô procurando ele. Faz um. Ó. O tempo. Mas eu não acho. Nossa. Mas que merda. Eu sempre passava por ele. Não. Eu olhava assim. Meu Deus. Nunca achava ele. E eu passava, passava, passava. Nunca achava. Que merda. Agora eu sei como é o terceiro. Eu não sei. Mas é burra. Aí agora eu vou lá no terceiro mesmo. Tipo. Pum. Tipo. Coloca um preto na mentira. Coloca um branco. Acho que combina. Será que... Ai. Eu quero por ele verde. Ou eu quero por ele azul. Eu quero por ele rosinha. Assim. Coloca um rosa. Ó. Eu vou colocar um rosa e um preto. Acho que isso fica legal. Dei uma... Fazer assim. Acho que fica bonito. Peraí, ó. O que eu vou fazer aqui? Cocô aqui. Gente, por favor, falem pra mim aqui embaixo nos comentários. O que que eu tô mudando aqui de coisa? Não acho que eu tô mudando bosta nenhuma, mas pode ser cor. Ah, tô mudando as bolinhas. Olha que bonitinha que amorzinha que ela fica. E agora eu vou gravar uma cena, viu? Calma aí. E então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. E deixe... Inscreva-se. Ative... E ative o sininho das notificações. Compartilhe com seus amiguinhos. E... Tchau. E ative o sininho das notificações.